Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Marcelo, nosso cliente, ele trouxe pra gente fazer o ajuste nesse blazer, né? Que ele emagreciu, né Marcelo? E aí, a gente vai tá fazendo alguns ajustes, né? Como vocês percebem, ó, tá bem grande aqui no ombro, né? A gente já alfinetou aqui, aqui o comprimento da barra também, né? Nós iremos subir bastante, né? Aqui na manga, na parte de trás aqui da manga, aqui nas costas, né? E aí, depois a gente vai mostrar, ó, tá vendo todo esse excesso aqui, ó, tudo isso aqui vai sair, tá pessoal? Já dá pra ver aí, ele alfinetado mais ou menos, como que mais ou menos vai ficar. E aí, depois a gente mostra pra vocês como que ficou. Um ótimo dia, pessoal, valeu! Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui as medidas do nosso cliente, o Marcelo, né? O terno dele vai ser praticamente, vai ser praticamente refeito, né? Aqui nós vamos ter que arrancar essas mangas fora, né? Porque ele emagreceu muito, né? Se eu não me engano, ele perdeu, acho que foi mais de 20 quilos, se eu não me engano, né? Então, praticamente, eu vou ter que refazer todo esse blazer dele. Então, as medidas que estão na peça, né? Que estão alfinetadas no blazer dele, eu sempre passo pro caderno, né? E por aqui, a gente começa a nossa referência do que a gente vai tá fazendo na peça, né? Eu sei que não dá pra entender nada do que tá marcado aqui, mas o resultado final aí da peça vai surpreender vocês, tá bom, galera? Então, continue aí acompanhando o vídeo. Muito obrigado, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia. Está finalizado o blaze do Marcelo Muito legal Foi um desafio pra mim Que tava fazendo Mas a gente conseguiu finalizar ele Lembra que ele tava enorme aqui Nessa parte aqui do ombro Bem grandão E a gente conseguiu o comprimento Lembra que eu mostrei pra vocês Ele tava dobrado assim A manga, vocês tão vendo que tão bem ajustadinho Agora, vira de lado Marcelo Por favor, ó A manga agora certinha no corpo dele De costas, por favor Agora de costas Certinho Ou seja, o desenho que a gente tirou de medida Que a gente colocou no papel Foi pro biotipo dele As costas Então aqui, vocês percebem agora Que tem um alto relívio Nessa manga aqui A manga tava achatada Toda franzida aqui E a gente conseguiu alinhar as mangas Então, agora tá certinho Olha a diferença Né? Ou seja, agora tá um blazer decente, né Marcelo? Muito bom O que você achou? Muito bom Super satisfeito E ficou legal com essa calça, hein Marcelo? Tá ótimo É verdade, você emagreceu, não foi? Foi 24 quilos Rapaz, bastante coisa, hein? Bastante Agora tá bonitão agora Beleza? Marcelo, obrigado Deus abençoe Tamo junto, viu? Valeu Falou